Pode Ainda bem que eu tive tempo De colocar os pés no chão Pode Você não via a hora De dizer adeus Entre nós havia só paixão Mais desejos do que emoção Eu mentia e você fingia Pro meu coração Quando acaba o ciúme E não dá pra disfarçar É mentira, não existem sonhos Pra sonhar Já não sinto o seu perfume Nem você quer mais me amar Pode ir também Não vou te procurar Não vou te procurar Não vou te procurar Pode Você não via a hora De dizer adeus Entre nós havia só paixão Mais desejos do que emoção Eu mentia e você fingia Eu mentia pro meu coração Quando acaba o ciúme E não dá pra disfarçar É mentira, não existem sonhos Pra sonhar Já não sinto o seu perfume Já não sinto o seu perfume Nem você quer mais me amar Nem você quer mais me amar Pode ir também Não vou te procurar Não vou te procurar Quando acaba o seu perfume Quando acaba o ciúme E não dá pra disfarçar É mentira, não existem sonhos E não dá pra disfarçar E não dá pra disfarçar E não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar